Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. É só dar uma segurada gente, que não pode rir agora. Dá uma segurada. Vamos só segurar para não rir, tá bom? Não rir não, tá? Não rir, por favor. Não pode, é proibido rir. Vamos. Vai lá, vai lá, não deixa rir não. Eu te ajudo aqui, nessa merda aqui, não pode rir, porra. Olha lá, tem gente aqui, disfarçando na risada aqui, olha. Puta que pariu. Vai lá. Cuidado aqui. Olha, tem do outro lado também, viu? Tudo bem? Tudo. Melhorou? Nossa, você tá cheiroso. Melhorou, né? Ixi, ó, tá bravo aqui, ó. Não sei se é por causa dela. É, não. Mas eu vou dar o nome do perfume para o seu esposo ou namorado? Noivo, né? Tudo bem qual que é o seu nome mesmo? Puta que pariu. Alguém entende, alguém entende alienígena aqui? Oh, vem cá. Ai, que sorte. Você entende também? Que sorte. Vem cá, vem cá. Vai lá com o André para ajudar. Vem cá, me ajudar aqui, ó. Dá uma força. Ô, guardião. Não, não para de rir ali, ó. Falta de respeito essa merda aqui, ó. Foda isso. Pessoal, peraí, peraí. Ô, guardiã, vem cá, vem cá. Só segura para a gente... Vem cá, vem cá, guardiã, vem cá. Porque a gente tá com um problema aqui, guardiã. Guardiã, vem cá. Guardiã, vem cá, rapidinho, ó. Guardiã, guardiã. Vem cá. Vem cá, que a gente tá com um problema. A gente tá com um problema. A gente tá invadindo a terra aqui, peraí. É um absurdo isso, não é? É, é, é... Sério, guardiã. Vai dar problema, né? Eu entendo só a agonia, mas... O que é? Falta de respeito. Não, não joga, não, não. Então, peraí, peraí, que a gente tá com... Peraí, senta ali, pessoal, peraí. Senta aí, que tá com problema. Ó, a gente tá com alienígena aqui, ó. Fica aqui. Pede pro... Pede pro alienígena levantar. Porque se eu falo levanta, ele não me entende. Tem que falar na língua... Ela não para. Peraí, Sainha, rapidinho ali, ó. Não, senta. Pede na língua dele. Pede pra ele lá do lado do dedo. Vai, mete multa. Foda-se, vai. Falta de respeito. Não, tá foda. Foda-se. Pergunta pra alienígena. O que ele veio fazer aqui? O que ele veio? O que ele veio? Falou que vai destruir tudo. Vai destruir tudo. Vai acabar com a Terra. Peraí, pergunta quantas naves ele veio. Quantas? Dez. Dez? Pergunta onde ele parou essas naves. Aonde? Falou que tá lá embaixo. Lá embaixo? Fala que tem... Você tem multa aqui em São Paulo. Deixa eu fazer. Você tem multa aqui em São Paulo. Não, o que ele falou? Ninguém entendeu. Ele falou que não tem problema. Não tem problema multar. Pode multar. Não tem problema. A multa. Volta aqui. O que aconteceu? Olha lá. Eu não entendi. Aí tá lá. Ô, guardiã. Olha lá. Tá brigando com a moça. Olha lá. Ô, guardiã. Peraí. Volta aqui. Volta. Ô, guardiã. Volta aqui. Tá com problema aqui, ó. Ele tá com dez naves ali fora. Vem cá. Sério, vem cá aqui. Não, vem cá. Esse problema não, não. Não, não bate não. Não, não vai dar tabefe. Falei que não tem luta. Vem cá. A gente não tem como. É sua filha? O que que é? Vem cá. Explica aqui pro pessoal. Ninguém tá entendendo essa morda. O que que é? Meu filho. Meu filho ali. Minha filha não pode rir. Não pode dar tabefe. Vem pra cá. Vem, sobe aqui. O que que é? Não, não. Vem pra cá, não. O que que é? A multa não adianta. Não adianta sim. Vem cá, vem cá. Sobe. Pergunta qual é o nome dele. Pergunta qual que é o nome dele. Qual que é? Você quer nessa língua? É, não sei. É na língua dele, acho. Na língua dele é... E na nossa língua? Capivara. Tá bom, desculpa. Tá bom. 3, 2, 1, olhos abertos. Fala aí, irmão. Você não tá armado, né? Esconde a porra aí, meu. Esconde isso aí, porra. É, não pode, cara. Pode tá armado aqui, meu. O que que você tá fazendo aí, irmão? A gente tá com o alienígena aqui. O que que foi? O que que foi? Que loucura, cara. Esculpa, escuta. O que que ele falou, André? Quem tá lá, meu? Que loucura. Que loucura, né? Não, esconde não. Pelo amor de Deus. Pede pro alienígena sentar. Pera aí, pera aí. Pede pro alienígena sentar. É gente boa, esse alienígena. Não, alienígena é. Só que ele tá bravo. Parceiro. Ó, senta ali. Senta ali. Eu vou pedir da sua ajuda aqui também. As duas tão boas tradutoras, né, cara? Nossa. Você fez estágio, fez estágio aonde? Intercâmbio aonde? Em Marte. Em Marte, tá? Só pra gente saber. Intercâmbio em Marte. Intercâmbio em Marte. Ó, pede pra alienígena. Se eu falar pra alienígena, durma, durma, ele não me entende, ó. Tá vendo? Então, você tem que olhar nos olhos dele. Deixa eu ficar do lado do público ver. Assim, ó. Durma. Tem que falar assim, ó. Durma. Olhando pra ele, durma. E ele vai entrar em hipnose. Aê, uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Que beleza. Obrigado. Ó, é dois já. Já três, é. Três meses, já? Vai sentir agora, irmão, o que mulher sente agora. Vai, mete quarto. É, é que eu... Vai lá, Salito, vai. Pergunta pra ele o que que ele... Quarto mês, vai. Você já tinha visto alienígena antes? Tinha, porra. É, é. Não, é foda, né? O que que você tá achando desse negócio aí? Do quê? Do show, de tudo. Tá do caralho. Tá do caralho, é. Seu nome mesmo? Juliano, porra. Ah, tá. Vai esquecer. Você veio com quem? Com a minha mulher, buceta. É cinco já, né? Cinco, tá. Você gosta dela? Pra caralho. Pra caralho. Tá tranquilo. Tá tudo bem? Seis já? Seis. Ai, caralho. Ô, sete. Caralho. Ai. Tudo bem, querido? O que que foi que aconteceu? Não tem uma almofadinha pra mim, não. Amor! O que é? Uma almofadinha. O que que tá acontecendo? Tá doendo. Minhas costas. É isso. Peraí, o próximo já vai nascer. Calma, calma. É nove, nove. Nasceu. Ai, ai, ai. Segura lá. Estourou. Vai, vai, vai. Segura na mão dele. Segura, segura. Nasceu, nasceu. Segura, segura. Aí. Calma, calma. Nasceu. Calma, tá com você. Cuida, cuida. Cuida dele. Dá de mamar. Isso, dá de mamar. Primeira vez. Primeira mamar, é sempre importante. Ai, caramba. Tá tranquilo isso? O que que foi, irmão? Nasceu? Ai, meu Deus. Não consigo. Isso é ser boa, né? Nossa, dá de mamar cada um. Não, graças a Deus. Isso. Ele veio sozinho, né? Vim só. Só. Cuida bem dele, vai. Veio só e volta acompanhado. É. Esse show, André, aqui, assim, nesse teatro, muito, muito mais. Muito mais que 33 vezes. 33 que a gente faz, velho. Aqui, 33. O que foi? Eu ganhei. O quê? Na Mega Cira. Caramba. Nossa, você tá cheiroso, hein? Não, não, não. Tá bom, né? Mas você ganhou? Ganhei. Por quê? Porque eu ganhei. Você vai dividir com o seu namorado? Não, tudo meu. Que coisa? Não. O seu namorado tá dormindo, ó. Não, ele nem tá escutando. Então, senta aí, vai. Senta, senta aqui. Vai, põe um alienígena pra entender, vai. Tá bravo. Não tá dando. Eu posso ir ali no namorado da minha filha e multar ele? O namorado da filha já... Tá, multa ele, né? É o namorado da sua filha? É, não para. E é de multa, vai. Vem cá. O que você acha dela multando? Puta que pariu. Vamos lá. Vai. Vai, Edu. Não, é que o alienígena... Não, o alienígena tá dormindo. É, só finalizar, então? É. Esse cara foi o cara, hein? Cara, posso falar pra você. Você foi foda. Foi. Sério. Eu preciso te agradecer, porque assim... Sempre que tem essas confusões aqui no show, dificilmente alguém fica assim, firme. Pô, nasceu do lado dele, ele segurou a mão. Segurou a mão, né, Edu? Você foi... Só levando. Porque assim, ó, preciso te agradecer. Porque não é fácil ter uma pessoa... Cara, obrigado, velho. Obrigado por você ter ajudado. Você foi muito foda. Obrigado mesmo. Nossa, difícil ter uma pessoa assim que ajuda muito. Não é qualquer um, não. Obrigado, velho. Não é qualquer um. É, não. Pera aí, Edu. Pera aí, deixa eu falar aqui. Pera aí. Pede pro alienígena abrir os olhos e quando ele abrir os olhos ele entende português. Tá me entendendo agora, irmão? Tá me entendendo agora, irmão? E aí, menino, beleza? É, ó, a tradutora boa. Muito bom. Vai lá, Sanito. Vai lá, Sanito. Acho que é muito interessante porque quando ela explode, vocês voltam pra hipnose. Vocês voltam naquele estado incrível que é a hipnose. E essa granada, ela tá aqui no meu bolso aqui, ó. É justamente essa daqui. Eu vou tirar o pininho aqui, ó. E jogo. Sensacional, galera. Foi top hoje, hein? Uma salva de palmas pra eles, por favor. Isso. Mano, tem... É... 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 É...